Estou como uma criança que perdeu o caminho Estou como uma mãe que perdeu o filho Estou entre a cruz e a espada Fiquei o filme mais apreciado do meu bairro Por causa da minha mulher os vizinhos me chamam Com tantas mulheres porque que tu não me deixa Se soubesses o que ela me faz Então não me julgues, não reclama só Porque eu é que suporto, porque eu é que suporto tudo Com o corno, sem o corno eu amo Eu amo ela Com ela vou mais além Com ela vou mais além Se ela chega meia-noite é minha mulher Se ela chega tarde eu é que suporto Se ela chega meia-noite é minha mulher Se ela chega tarde eu é que suporto Os vizinhos só falam já Tá aí ela Tá aí ela A dona da noite Tá aí ela Tá aí ela A dona do corno Por ela deixa a família Sou feliz ao lado dela Em tempos de frio é só ela que me esquenta Caso ela se vá corro atrás tipo um atleta Nessa fórmula do amor sou ela que me completa Jota Do jeito que ela mexe comigo Pois tens outros vícios mas tu és também meu vício Eles só sabem falar, sabem criticar Mas vão mesmo se morder não vou te deixar Minha foi minha não faz Sou minha Foi eu que procurei Vou aguentar Porque eu amo Porque eu amo Eu amo Se ela chega meia-noite é minha mulher Se ela chega tarde eu é que suporto Amor Se ela chega meia-noite é minha mulher Se ela chega tarde eu é que suporto Se ela chega meia-noite é minha mulher 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 É isso que faz dar É isso que faz dar